Conta pra gente de quem foi a ideia e como começou essa história aí do DEC 90, meninos? Vai, Ursinho. Beleza, ó, então assim, a gente tava cada um na sua correria, fazendo seus trabalhos, e o Will, ele chamou a gente pra fazer um palvade de quarta-feira lá no DEC Bar, e assim, ele me chamou, e o Ursinho, tudo bem? Então, ainda não conheci e tal, e falei com ele, aí depois meu produtor falou assim, meu, você sabe por que esse cara é o Will ali, pô, é, monstro e tal, não é da música e tal, e a gente se conheceu melhor. Aí ele falou assim, eu e sim, eu tô com uma casa aqui, e tô querendo fazer um projeto de um palvade de quarta-feira, com você e mais dois caras. Aí eu falei, beleza, quem são os caras? Ele falou, o Sandrinho, é demais, e eu me fico, já tô, até mesmo porque já conheço essa rapaziada, gosto muito, admiro muito o trabalho dele, o Sandrinho cantando é um fenômeno, mito cantando e compondo também, não tá de brincadeira, né? Então, eu falei, pô, que honra, pode ser mais uma situação pra aprender um pouco essa rapaziada aí, né? Beleza, fomos lá, fizemos esse pagode, logo no camarim que a gente chegou, já foi uma puta energia bacana, assim, a gente se encontrou, não teve aquele lance de, saca, de, ah, te estranhando, assim, geralmente, assim, quando a gente fica muito tempo sem se falar, quando a gente se encontra, não é a mesma coisa, já com os meninos foram, foram tocando diferente, né? Foi, eu percebi que foi tipo uma amizade verdadeira mesmo de quando a gente fez. Quando a gente se encontrou, foi a mesma sintonia, e foi muito legal. Quando a gente foi pro palco tocar, sem combinar nada, a gente começou a tirar uma onda do palco, cada um cantava uma, cada um cantava um sucesso, acho que, assim, na somatória de todos os artistas que estão presentes aqui, tem bastante sucesso, principalmente o mito, né? Porque, além das que ele cantou, ainda tem umas 90, umas 300 que ele cantou. Caneta nervosa, né? Então, foi uma onda muito legal. Nisso que aconteceu, a galera que estava, os amigos do Rio, o trabalhador do Nuki, a secretária de Palmajinha, ficava, meu, como que é pra levar esse projeto pra minha casa? Ah, viu? Também quero ser uma baseada e tal. Então, também, isso vai ficar um burburinho e tal, né, meu? Todo mundo falando bem do projeto, que tá muito legal, até mesmo que eu sozinho tava, tipo, dançante e tal, né? Foi muito legal. E aí, o Will pegou e falou, poxa, meu, começou, acho que foi na quarta, na terceira, quarta que a gente foi tocar lá no deck, ele pegou e falou, meu, tô com uma ideia aqui, meu, tô pensando em gravar alguma coisa e tal, gravar um trampo, um audiovisual, alguma coisa pequena, né? E eu peguei e falei, a gente conversou, poxa, eu, pra mim, já tô, os meninos também, concordaram pra caramba, né? Quem não quer ter um audiovisual, né? É o que é o que tá pegando hoje, né? Quando divulgar os trabalhos e tudo. Mesmo informalmente. Só que, nisso, as coisas começaram a tomar uma proporção muito maior, né? O Will, pelo conhecimento que ele tem com vários artistas que ele já trabalhou e tudo mais, ele começou a falar, meu, tô pensando em fazer uma coisa um pouco mais grandiosa, né, e tal. Ou que a gente faz um DVD logo de cara ali, né? Que é audiovisual e tal, mas só que esse audiovisual ficou praticamente no formato de DVD mesmo. Contratou uma equipe super maravilhosa, de câmeras e drone. E aí começamos a pensar em convidados, em repertório. Meu, a coisa ficou muito grande. Eu vou deixar os meus amigos falarem um pouquinho também sobre esse trabalho, sobre esse início de projeto aí. Maravilhoso. Mito? Oi. Então, pra nós, né, que seria um simples projeto pra gente trocar todas as quarta-feiras no DEC 90, quando nós recebemos essa notícia de poder estar fazendo um trabalho de audiovisual, e ficamos, logicamente, muito felizes. Também sabendo quem seria o nosso produtor, o Bob Borges, né? Que é um excelente, um excelente luz e uma pessoa, assim, espetacular. E muito feliz também porque o Will, né, que ele é o patrono, o Will ter acreditado, né, nesse projeto e ter dado essa oportunidade pra gente poder estar fazendo esse DVD, né, que é o audiovisual, que sempre foi um sonho de cada um, né? Tipo, o Will que fazia parte do Grupo Refla, o Sandrinho, que era do Edmarge, e o senhor Malícia também, que fez parte do Grupo Malícia. E quando nós recebemos esse convite e a proporção que tomou, nós só temos que agradecer a todos que até hoje estão envolvidos. Graças a Deus. Que legal. Sandrinho? É, o Will já era um cara que a gente já conhecia há muito tempo, né, na época do Estourão, do Edmarge, assim, o Will sempre andava bastante com a gente, com o Dudu, a gente ainda tinha uns amigos em comum, né? E foi o que passou, como o Silvio falou, tava cada um fazendo, seguindo a sua vida, né, com seus projetos e tal. Eu gravei um DVD o ano passado com algumas participações, né, do Pagode 90, Salgadinho, Netinho, Krigor, Reinaldo também cantou uma música lá, e eu tava lançando uma por mês, né? Inclusive, a do Salgadinho tá lá no meu canal, com a Good Buy. E aí o Will ligou e falou, cara, tem um projeto, assim, eu queria que vocês tivessem um pagode de quarta-feira numa casa chamada DEC São Paulo, né, DEC Bar, que é do Will, de mais alguns sócios dele. E aí foi o que o Silvio falou, e o Silvio eu já conhecia já há muito tempo, a gente acabava se encontrando em vários lugares que a gente ia fazer show. O Mito eu vi um pouco menos, mas já conhecia, não só pela história que ele tem, mas a galera fala muito bem, que é uma pessoa maravilhosa. Hoje, conhecendo, a gente pode falar isso, que é uma pessoa realmente de um coração maravilhoso, fora o sucesso que já tem, né? E o Silvio tem um lance que eu sou apaixonado, que é o lanço de voz dele, os melismas, algumas coisas que, tipo assim, você escuta e só ele faz. Então eu acho que foi um casamento perfeito, entendeu, Paty? Que legal. DEC 90 foi um casamento perfeito. Que bom esse encontro, porque assim, pra quem tá chegando agora, quem já tava curtindo anos 90, anos 2000, não conhece vocês. Os mais novinhos que tão chegando agora precisam saber do histórico de vocês. Por exemplo, o Wilson, o Wilson fazia parte do grupo Malícia, todo mundo fala a respeito do timbre do Wilson, da maneira como ele toca e os sucessos, né? Do Malícia, Sentinela, Bonança, Nada Vai Nos Separar, Primeiro Beijo, enfim, são vários sucessos. Aí o mito, o mito é um cara que fez parte do refla, do toque divinal, mas assim, grandes artistas têm sucessos compostos pelo mito, né? O Catinguelê, com vários sucessos aí, grandes artistas agora também, Ferrugem, enfim, um monte de gente tem sucessos aí do mito. Por exemplo, o mito tem sucessos com o Catinguelê, como A Primavera e Nós Dois, Corpo Lúcido no Copaz do Criador, ainda resta uma bagagem, tem um monte de coisas aí. E o Sandrinho, que é um cara que foi lançado através do Sidinho da Transcontinental, e que, assim, os sucessos do Edmais até hoje estão na boca do povo. Passou pelo programa da Xuxa, programa do Gugu, todos os... A revista Cavaco, tudo que tinha de mídia na época em que o Edmais foi lançado, o Sandrinho fez parte dessa história e fez história de verdade. Então, assim, sucessos como Agenda, Cena de Cinema, Juras da Paixão, Goodbye, enfim, vocês têm muita história, e eu achei muito legal isso do Will juntar vocês para fazer esse trabalho.